Nesse vídeo nós vamos juntos ver como baixar vídeos do YouTube sem um programa necessário Escolhi um vídeo pequeno aqui Esse é o vídeo Vou avançar aqui Como colocar o vídeo no YouTube Agora a gente quer como copiar o vídeo para o nosso computador Então, basta chegar aqui no link Antes do YouTube, as letras do YouTube, a gente coloca Kiss Como beijo em inglês Kiss E aperta o Enter, avança A gente coloca o Executar Olha, esse é o vídeo Pronto Agora aqui tem os formatos disponíveis FLV MP4 O bom seria a WMV ou a VI Então vamos só ter MP4 aqui, o que me interessa Vamos baixar esse aqui Clicar Aqui, salvar Salvar onde? Hora de trabalho Vamos mudar o nome aqui Vamos Vamos Nossa, pega um pouquinho Normalista Aqui está Download concluído Download concluído Vamos abrir Vamos abrir Aqui o vídeo Como fazer Só que ele está em MP4 Talvez o seu computador não toque MP4 Então, aqui Solução Um dos melhores programas para conversão De vídeo, imagem, áudio, tal, tal, tal Aqui Eu vou na Em vídeos Cadê ele é vídeos WMV Esse é o que eu quero WMV E arrasta Escolha o local Daí é trabalho também Bem Ok 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 Iniciar Já apareceu ali Aqui vai estar em WMV Ou seja Vai tocar em todos os computadores Eu não estou pausando nada A velocidade está boa Ok Ok Aqui tocando em WMV Vai colocar o vídeo no YouTube Sendo curto e grosso Bem rapidinho aqui Fazer um login Bem pessoal Por hoje isso é tudo